Fala minha galera do Brasil, estamos por aqui para trazer conteúdo, atualização, informação, deixar vocês sabendo de tudo que está acontecendo aqui na grande vaqueirada do Aras WM, vaqueirada do nosso amigo Wilson, que está dedicando o máximo para trazer uma grande etapa do campeonato PPD de vaqueirada. Acaba de chegar agora o ex-campeão brasileiro de vaqueirada, o Celso Vitório e o Celso Júnior. O pai e filho acaba de chegar aqui, já desembarcaram os animais, eu estava fazendo outro conteúdo com outro pessoal e não deu tempo para me pegar o desembarque dos animais, mas estou mostrando para vocês agora que ele já se encontra por aqui, o ex-campeão brasileiro Celso Vitório, como a gente costuma chamar, o comendador já chegou por aqui para alirrar com os animais, mostrando aqui para vocês. Galera que não foi inscrito no canal, se inscreve. A galera que é fã do Celso Vitório, meu amigo Gerto Germano, que é fã do Celso Vitório, um grande abraço aí, né? O seu Gerto Germano aí, que é o homem da borracharia do Nó, localizado em João Pessoa, na capital paraibana. O seu vaqueiro preferido já está por aqui, viu meu amigo Gerto Germano, o grande Celso Vitório. Ele já lavou o caminhão, vai dar ré aqui para colocar o caminhão mais e tirar ali do espaço. E aí, homem de Deus? Pai do Agnaldo, que ele passou ali. Como eu disse para vocês, o Celso vai dar ré aqui para deixar o caminhão, tirar o caminhão do espaço, que caso chegue outro caminhão, já tem espaço para lavar. E o Celso vai procurar um canto aqui com o pai de Agnaldo Filho, procurar um local para estacionar. São 12 caminhões, né? São 12 caminhões. O Juninho vem de um e o Celso vem de outro. Eles andam sempre com 12 caminhões. Apresenta aí a Arena São Francisco. Arena São Francisco aí, que vai estar aí assediando mais uma etapa do campeonato Betis e Portada. E não está por aí. Com a olhada, está lavando aí a rampa agora. Então, quase terminando já de lavar o caminhão. E eu por aqui fazendo esse registro, mostrando para vocês tudo o que está acontecendo. Os bastidores da grande vaquejada aqui no Parque WM, né? Estamos aqui entre Gravatá e Bizeus. O parque aqui, galera, é muito bom, bem forrado. Muitos carros picos disponíveis, não tem poeira. O estacionamento é bom, muitas árvores. Então, parabenizar o Wilson aí, que está fazendo essa etapa aqui no Aras da Vivera, né? De pertinho de Bezerros. E uma vaquejada que vem superando aí as expectativas, né? Realmente vem superando as expectativas aí. Foram feitas mais de 600 sem as antecipadas. Já passando na marca aí das 750 sem as feitas. Eu acredito que ela vai dar aí, vai ultrapassar as mil inscrições feitas aqui nessa etapa do campeonato da Porta Grande e Vaquejada. Então, galera, muito obrigado a cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse registro aqui. O Celso Vitório e o Celso Júnior. A gente tem muita coisa que eu levanto o radar para ficar pregado nisso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou por aqui. Quero mandar um grande abraço a cada um de vocês. Mandar um grande abraço aí para o amigo Darlão Pereira, né? Ao estado de Minas Gerais. Um grande abraço para o amigo Darlão Pereira conectado com a gente. Um grande abraço para você e toda a família. Abraçar a cada um dos meus seguidores. Galera que não é inscrito ainda, 110 de escutão, galera. Se inscreve aí. Quando a gente atingir a marca dos 100 inscritos, o salário do mês que eu conseguir com 100 mil inscritos, eu vou fazer em doação. Vou transformar em cesta básica. E quero dar aquelas famílias carentes lá na minha região. Esse é um compromisso meu. É coisas que eu estou fazendo. Coisas do meu coração que mandam eu fazer. Galera, muito obrigado a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da chegada do ex-campeão brasileiro Celso Vitório e o campeão brasileiro Celso Júnior, né? Pai e filho. Acaba de chegar aqui no Ares WM em Gravatar. Um grande abraço a todos vocês.